Olá, bem-vindo a mais um Momento Bancário, meu nome é Ricardo Weber, sou funcionário aqui do Sindicato dos Bancários e hoje eu tô com duas pessoas super especiais que eu adoro falar desse assunto com eles que eles entendem muito que é sobre vantagens para bancários sócios um monte de desconto que nós temos eu tô aqui com a Florice que é do departamento de convênios Oi Flor boa noite tudo bem Ricardo obrigado pelo convite tudo bem pessoal Ah eu que agradeço de você tá aqui Flor muito obrigado e tô com o casé que é músico funcionário do Sindicato também músico muito muito bom você já devem ter visto eles em algum momento aqui do sindicato e que vai falar com a gente sobre os convênios né casé é isso aí obrigado pelo convite que a gente tá falando do essa nova promoção do Sindicato oferecendo para todos os lugares Ah que legal eu que agradeço falando em promoção vamos começar por você então casé qualquer promoção que o sindicato a gente fala promoção é uma uma campanha né uma campanha de sindicalização que traz novos sócios e que tem coisa bacana aqui que é casé é na realidade é assim por exemplo a gente tá no intuito da gente que está mais pessoas para estar junto com a gente aqui a gente criou um ponto e ação pontuação o que que ele se trata é todo o bancário que você bancário sindicalizado apresentar você ganha um voucher de 50 reais certo esse voucher ele é acumulativo ele vai acumulando na sua conta é a Florize vai explicar bem do do CDS mais nosso grupo de vantagem mas é muito interessante interessante que você vai poder trocar esse voucher é em algumas lojas que você vai poder pegar exatamente o produto que realmente te interessa não é mas é muito interessante além de aumentar nossa categoria nossa classe vai tá vai estar privilegiando as pessoas que apresentarem um bancário para o sindicato legal legal então vamos dar um exemplo eu sou sócio do sindicato e daí eu conheço a flor a flor é nova no banco ainda não é sócia eu vou lá indico a flor fica sócia do sindicato a flor preenche a ficha de sindicalização ou faz online né porque a gente tá tendo muita sindicalização online né casé sim sim graças a Deus bastante o pessoal tem gostado muito dessa nova dessa nova maneira de se sindicalizar mais prático né ali na agência mesmo ele já entra preenche celular exatamente no celular preenche aí a flor fica sócia vem um voucher para mim fica lá pontuado que eu tenho 50 reais é isso exatamente aí você 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 fatalmente sendo sindicalizado você já conhece o nosso clube de vantagem você onde você entrou fez um cadastro com a tua senha é só você que você vai entrar no clube de vantagem vai acessar na sua onde tem o seu rostinho ali e vai ter ponto de ação pontuação ele já vai vai aparecer a quantidade de pontos que você tem cada ponto são 50 reais se você indicar duas pessoas são 100 reais se você indicar três pessoas são 150 e assim acumulativamente você retira esses pontos é uma coisa que é bom dizer por exemplo esse ponto chega para você esse voucher chega carrega carrega na tua conta a partir da primeira mensalidade do 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 sindicalizado tá pela descontabilidade da flor cai isso exatamente aí você já tem o direito de fazer até o seu resgate normalmente as pessoas deixam acumular porque a pessoa quer comprar alguma coisa é uma coisa especial para uma data comemorativa em algumas lojas que a gente tem convênio é claro que esse voucher vão ser trocados em três em três pontos que é a casa do Bahia o extra e o ponto no ponto frio esse é muito importante a gente tá bem destacado e quanto tempo esse voucher fica lá durando para mim esse voucher fica para você é ele fica estacionado lá quando você resgata você tem até 12 meses para poder construir legal eu posso deixar lá e quando eu tiver oportunidade daí eu resgate chegou exatamente no momento que você queira fazer o resgate para você adquirir alguma coisa numa dessas três lojas você vai lá e resgata ou resgate da maneira que você achar melhor você resgatando você chegando chegando no clube pedindo o resgate do seu voucher você tem até 12 meses para cá fazendo esse consumindo esse eu tenho duas bancárias uma resgatou ela queria muito uma panela de pressão elétrica elas são mais carinhas e ela juntou os e uma outra me mandou uma foto até no domingo falou Ricardo olha isso era um forno elétrico enorme maravilhoso porque ela tinha indicado 13 bancários imagine ela indicou 13 bancar e foi acumulando quando deu um valor bacana ela foi trocou por esse forno eu acho que foi das casas Bahia tô em dúvidas foi lá ou no ponto frio numa dessas três lojas é trocou por esse forno elétrico estava super feliz com forno dela falando em descontos em convênios flor que que a gente tem de novidades de convênios bacana que os bancários tem nos procurado então eu como a gente tá na semana do dia dos pais então acho que eu vou falar um pouquinho da de alguns presentes que a gente né não pode deixar de presentear os papais né então tem para todos os gostos né eles gostam das ferramentas quem gosta de viagem é uma opção de aventura né então a gente tem bastante parceria né no nas lojas de departamentos atine né tchus para o papai que é mais esportivo né próprias casas Bahia Magalu são as lojas bem procuradas lojas Renner também tudo online bem bacanas a gente tem também três as três principais que a localiza a movida e a unidas que a locação de automóveis eu mesmo já utilizei várias vezes a movida e realmente a gente vai quanto mais utiliza né são descontos realmente bem pontuais bem bacanas né e tem uma parceria bem legal que eu coloquei aqui que chama Alfa Spa gente a mulher né gosta gosta de se cuidar e tudo mais mas o homem também faz parte é bem estar também né então é um lugar especialista para homens né tem as massagens tudo fins terapêuticos né então vai lá para cuidar da barba bigode fazer unhas mais tem a questão das águas de relaxamento mesmo tem até o dia do também do noivo eu achei é bem interessante então dá para presente ao papai um dia de spa também né somente para presente bom super interessante né diferente olha se o filho do casal estiver nos ouvindo ó dia por favor porque é interessante que eu quero me perguntar a gente consome eu falo a gente do sindicato consome os convênios eu uso a Blue Fit e eu e o Cláudio porque é um desconto muito bom anualmente quando você somos 12 meses é foi um desconto que compensou muito então nós dois fazemos Blue Fit essa questão de localiza de aluguel de carro eu vejo vários dirigentes utilizando também esses convênios porque gente quando você soma todos os descontos né Flor a gente consegue com essas parcerias do sindicato é uma boa grana que a gente economiza e a gente tem também falando a questão de viajar aproveitando a gente tem uma parceria bem bacana que é o clube de férias que é um portal exclusivo só na área de lazer então tem pousadas chalés hotéis nível Brasil tem bastante praia litoral sul-norte então bancário quer presentear o papai também para uma viagem no litoral entra no clube de férias que é nosso super parceiro também o pessoal curte bastante são lugares bacanas né bons preços então vale a pena também o pessoal tem ido tem curtido bastante tem para todas as opções para todos os gostos e eu vejo muitos bancários né casé procurando a gente por causa de hotéis de colônia na realidade o nosso clube de plantagem ele tem ele não tem oportunidade né por exemplo a florice mesmo já disse é um clube extenso é como ela disse a magazine a magazine luísa é muito solicitada muito procurada a burger king né xoiz a loja rene né temos convênios é com faculdades ao limpo por exemplo lá a ceia então a gente gente tem ele tem ele tem ele convênios com uma parceria muito boa que o bancário usa muito bancário usa muito e sempre com bom gosto vai lá tentar retratar seus bônus e utilizar o o que o próprio clube de vantagem oferece nos descontos e lá falando até um pouquinho da parte de educação pegando um gancho e fazer por exemplo a são judas os alunos ingressantes tem 50% de desconto de repente ela quer começar a fazer uma faculdade são duas faculdades super bacana você vai ter 50% 50% dos alunos ingressantes tem que iniciar a faculdade já lá na são judas né então é um desconto muito significativo é uma porcentagem sim super bom eu sempre o caso de uma bancária do bradesco flor que ela ela a sindicalização dela dava um desconto de 48 reais acho que porque é um por cento do salário mais 18 e pouco me parece né e dava acho que 48 reais o desconto dela no salário ano dela e ela tinha 136 eu gravei muito bem esse não 136 de desconto na faculdade ou seja ficar sócia ela ainda teve uma economia anual é só na faculdade né só na faculdade quase mil reais por ano só na faculdade se contar na pizza se contar na viagem no carro tudo isso no spa que vai dar de presente para ela para os pais para família né é é muito bacana ver isso né a gente tenta né trazer muitos convênios sim para que beneficie os bancários né flor você luta muito para isso né para conveniar sim e assim a gente tem um portal enorme né assim a gente eu tava falando que a gente divide em todos os anos que existe que a área de educação saúde lazer e comercial se de repente o bancário tem uma escola uma academia algum lugar que não tenha parceria entre em contato com a gente que a gente vai atrás para formalizar se não consegue uma vez tenta de novo e assim a gente vai tentando mas geralmente a gente consegue né porque a intenção é sempre crescer nunca é demais então entre em contato com a gente que a gente vai fazer o casé falou de faculdade você falou de escola aí eu lembro da Vanessa que é uma dirigente que nós temos é do Santander ela sempre sindicalizou muito e ela trabalhava aqui nessa região da Paulista e os bancários procuravam ela por causa de escola dos filhos porque escola de criança é muito caro né caro vocês que têm filhos sabe quanto custa do maternal até a faculdade tudo é muito caro e daí você consegue 10 20 30 por cento de uma escola é um valor muito alto muito maior do que o desconto da sindicalização e eles viam por causa de escolinha e daí a gente sempre orientou procura ver se não tem já uma escola que é conveniada nossa próximo da sua casa ou como tá dizendo aqui na legenda entre em contato com a gente que a gente vai tentar conveniar a escola se não é que foi uma tentativa se der certo é um baita desconto é isso atraiu muitos bancários para se sindicalizar com a gente uma das coisas ricardo que a gente sempre diz também que é a possibilidade de você indicar um convênio que interesse é só procurar gente procura a gente a polícia ela é experta isso ela vai atrás normalmente a gente consegue um convênio mais próximo é como até as próprias academias mesmo né que onde eu moro na zona leste eu moro na zona centro na zona sul enfim é você sempre consegue a gente consegue parcerias com essas pessoas é só procurar gente que a gente tá vai tentar resolver tudo isso isso sem contar também um convênio que eu achei altamente interessante que eu acho interessante só tem desconto do e aluguel de veículos muito importante você quer viajar você tem o convênio você vai conseguir um desconto bom na movida por exemplo e você vai e vai poder viajar com carro alugado vai mais tranquilo é verdade é verdade é verdade farmácia né casei a gente tava falando no ano antes da gravação é infelizmente a categoria bancária devido às metas é uma das é uma das categorias que mais adoece anualmente porque é muita pressão por metas o ambiente de trabalho muitas vezes pesado e acaba consumindo gastando muito dinheiro em farmácia e a gente tem uns descontos em farmácia muito bons e chegam até 40 por cento de desconto isso quando você soma no ano é muito dinheiro que você economizou não é flor verdade isso mesmo eu lembrei também você vai falando de um lembrar de outro que a gente também tem as parcerias para livros né a unesp editora saraiva tem até no próprio site um livro que a gente faz também vende né com desconto né indicação de bancário então dá para aproveitar bastante coisa e lembrei também pra gente uma coisa importante que a gente também o bancário ele pode cadastrar até cinco dependentes né Uau dependente sua esposa seus filhos se cadastra ele também vai ter os mesmos benefícios Uau Flora é desconto para a família toda né bastante fala Saraiva que bacana na Saraiva pela Saraiva online que bancário estuda muito né tá sempre fazendo uma uma faculdade uma aposta tem livros jurídicos também tem outras filhos né na escola na faculdade que a gente consome muito com essa questão de livros e desse portal com tantos descontos hoje antes de começar a gravação eu fui olhar até tá conhecendo com você né flor até blindagem de carro eu vou ter nos descontos que a gente consegue que bacana essa parte e e a parte de lazer fala que a parte de lazer é uma parte que atrai muito a gente tem uma categoria mais gostosa ou muito mais você compra na parte dos teatros né que a gente tem por exemplo um cheque teatro você compra um cheque teatro dá para a família toda e você tem 50% de desconto para para você uma pessoa entrar gratuitamente e o acompanhante tem 50% de desconto e assim é toda vários vários teatros que tem no portal do cheque teatro várias peças vários espetáculos né infantil romance para todos os gostos também e é legal que tem até um ano você pode colocar algum dia você fica até um ano presenteia usa né então também é uma opção bem bacana o Paulo tem uma vida cultural muito rica né aqui de São Paulo a gente tem esse hábito o cinema do teatro cinema a gente tem desconto também vários cinemas e agora você tá falando esse monte de teatro e o caso é até mostrando as peças que temos também aqui ó o cinema que é o cinema online para quem se sindicaliza é sorteado sempre no grupo de pessoas por datas de sindicalização cinema online que a pessoa ganha vai para o e-mail dela ela vai assistir esses filmes que estão aí no cinema estourando muito interessante cinema tá muito aliás é um par né é um par de ingressos entendeu uau melhor e cinema tá tão caro que conseguir esse desconto do sindicato é bem legal e eu percebo aí já economiza para pipoca é caríssima no sistema mas é muito boa eu adoro eu falo já economizei no ingresso com o meu cvs mais eu gosto da doce e a parte de de estudo como a parte de estudo é caríssimo é muito cobrado de bancário né e a gente também tem os cursos de cpa-10 cpa-20 do ceia a gente tá estudando formatando para ter o cfp que é uma certificação super importante agora que tem no mercado financeiro e que logo nós também teremos com desconto e todos esses cursos pela metade do preço com quem é sócio né flores é bacana sim são os professores super conhecidos é são cursos realmente muito bons ai que bacana por isso ricardo por isso que a gente tá sempre é insistindo porque é a importância de ser sindicalizado além de você ter esse campo de vantagens você fortalece o sindicato o sindicato é representativo quanto mais sindicalizado eles tiver é você consegue valorizar o trabalho você consegue tá nos locais nós o sindicato de são paulo dos bancários é de são paulo das que região a gente tem muito a gente tem que tem uma relação muito boa com os nossos sindicatos ele sabe do nosso trabalho e sabe que tudo isso que a gente tá fazendo é realmente para valorizá-los tanto é que tempo em tempo a gente sempre valoriza também algumas pessoas que são mais antigas que estão sindicalizado algum tempo sempre tem o nosso o nosso pessoal da arrecadação o próprio fábio que é um analista de arrecadação teria algumas oportunidades de a gente presentear algum sindicato com algum sindicalizado que está muito tempo com a gente que também tem que ter o seu valor o que a gente está sempre pregando para as pessoas sindicaliza você pode participar nossa parte esportiva cultural é muito importante você vai você vai usufruir muito disso e a nossa parte de benefícios que é do público de vantagens também é valoriza muito o que o bancário precisa para o seu fazer a sua diversão para realmente para sua economia mesmo então não pense nunca que o sindicato ele é caro não muito pelo contrário é o que a gente quer realmente representar mas que a gente é esteja junto seja parceiros que vocês entendam exatamente o que a gente propõe a fazer é importante a nossa fase de sindicalização você entra na nossa página não seja sócio você preenche um formulário muito pequeno você já vai receber uma ligação vai receber um contrato a partir daí você já é sindicalizado aí é só você entrar no rápido é coisa muito rápida você entrando você chegando sendo sindicalizado você entra no clube de vantagem faz o seu cadastro e você mesmo começa acompanhar é tudo que tem dentro do clube você faz uma localização você procura você lá na lupinha você coloca lá exatamente o que você está procurando ele vai te dar um mapa de onde tem é muito bacana muito interessante e você sindicalizando apresentando algum companheiro que acontece você ganha um bônus é só você que vai verificar quantos bônus mais os 50 reais cada bônus então você vai lá você entra no seu campo e você começa a verificar quanto quanto que você tem de bônus é seu acumulativo para você adquirir o que você deseja é muito importante você falou dos sócios antigos a gente tem vários sócios de 30 anos é de 40 anos a gente foi vendo agora na solenidade 100 anos buscando sócios antigos sócio de 40 anos do sindicato é incrível né flor essa relação porque a gente tem todo esse carinho o caso é descrever bem a gente faz todo um trabalho a gente tem um departamento é de convênios que a flor que trabalha e que faz com todo esse carinho esse é esse empenho em conveniar é lugares que vão ser bons dos bancários usufruírem é toda uma preocupação com bancário sócio a gente atende todo mundo as nossas portas estão sempre abertas para sócio não sócio aqui é o sindicato dos bancários para defender os seus direitos mas quem é sindicalizado vai ter um carinho a mais com esses convênios olha quero agradecer muito a participação de vocês dois essa semana é semana como a flor bem lembrando o começo do dia dos pais a gente tá cheio de convênios importantes do dia dos pais e foi muito bom esse bate-papo para mostrar para os bancários a quantidade de convênios que tem é um convite para vir ficar sócio da gente casal já deu caminho lá no site né flor super rapidinho clica seja sócio preenche e pronto qualquer dúvida gente é só entrar em contato conosco que a flor vai tentar fazer o convênio vai flor com certeza exatamente muito obrigado e a gente e aí e aí e aí e aí e aí